Olá, vou falar um pouco sobre o artigo apresentado ao 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia, intitulado Na Acessibilidade no Processo de Utilização do Transporte Ferroviário pelas Pessoas com Defensão Visual, uma Revisão Sistemática da Literatura, a área de ergonomia, a qualidade de vida e sociedade. Os autores sou eu, Anderson, e o professor Ricardo José. Como breve introdução, a ONU estabelece 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Os ODS. O ODS número 11, ele consiste em se tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E tem o sub-item 11.7, que até 2030 proporcional ao acesso universal para as pessoas com deficiência, mulheres, entre outros públicos. O Brasil registrou em 2022 6.504.000 pessoas com dois anos ou mais com deficiência visual. E são aquelas que apresentam dificuldade de enxergar mesmo usando locos ou lentes de contato. E há um problema de mobilidade urbana no Brasil, onde os transportes públicos convivem há muito tempo com problemas de acessibilidade para os usuários. E são diversas as barreiras enfrentadas pela população em geral, principalmente para as pessoas cegas e com baixa visão. Os objetivos são identificar os artigos científicos disponíveis no periódico do portal Periódicos CAPES, que versam sobre a relação entre a acessibilidade das estações de trem e dos trens urbanos e a segurança das pessoas cegas e baixa visão. Além de identificar, analisar e comparar os respectivos objetivos estabelecidos, as metodologias aplicadas no local da pesquisa, a população estudada, as lacunas existentes no conhecimento produzido e os principais resultados, no sentido de configurar o estado da arte sobre o tema em questão. Como metodologia, foi adotada a revisão sistemática da literatura, que foi noterada pela pergunta a seguir, quais são as barreiras existentes nas estações de trem e nos trens urbanos e como elas podem afetar a acessibilidade e a segurança das pessoas cegas e com baixa visão, que são usuários desses equipamentos. Aqui temos um breve resumo de como foi a metodologia, a definição das palavras-chave, seguir esse fluxo ao grano. Os resultados, no total, foram 225 artigos encontrados em inglês, 37 em português, com as palavras-chave em português, e sim, após a leitura dos títulos ficaram 57, após a leitura dos resumos ficaram 20, e após a leitura total dos artigos ficaram 11, a amostra final. E o número de artigos por revista, tem o gráfico, como também temos por autores, e como resultado, os artigos analisados trazem diversas formas de abordagem metodológicas, que podem ser utilizadas ou adaptadas para novos estudos, como, por exemplo, principalmente, foi identificar a utilização de entrevistas com o público-alvo, a pesquisa de normas e diretrizes de acessibilidade existentes, a utilização de sistemas de orientação na prática com voluntários. Além disso, foram percebidas lacunas, tais como estudos em mais locais e mais contínuos e frequentes à falta disso, bem como de recomendações e diretrizes universais para pistas auditivas, que podem ajudar os deficientes a alcançar uma maior mobilidade com autonomia, bem como estudos para avaliar a possibilidade de integrar as necessidades especiais aos ferramentas avançadas de aconselhamento de trânsito. Como também os resultados obtidos trazem evidências e dados coletados sobre restrições, barreiras, os dispositivos de orientação, o desenvolvimento de novas metodologias e novos sistemas, e o melhor entendimento sobre a temática em questão, contribuindo para o seu desenvolvimento. Como conclusões, o tema de pesquisa em questão ainda é pouco explorado no meio científico, pois poucos artigos foram encontrados nas buscas, mostrando que há potencial para a exploração do tema, há carência de artigos científicos, há necessidade de se pesquisar mais sobre o sistema de transporte roviário para as pessoas com cegas e baixa visão, a fim de formular estudos futuros, políticas públicas, campanhas educativas, e o presente artigo pode contribuir como agregador científico do conhecimento da base científica sobre a acessibilidade desses locais para as pessoas com cegas e com baixa visão, e pode servir de base para outros estudos mais aprofundados, para trazer e colaborar para o direito à acessibilidade para essas pessoas e seus deslocamentos nas cidades. Obrigado.